Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Wacky galera, bem vindos de volta a Eltere aqui no canal do Wacky, mais que prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um jogo que eu já trouxe algumas vezes pro canal, você já deve ter visto E basicamente, de alguma forma eu estou acompanhando o desenvolvimento do jogo aqui, né? Desde lá, quando ele nem tinha menu ou coisa desse tipo, até agora, você já viu os servidores on aqui Eu fiz questão de começar nessa tela justamente pra mostrar os servidores pra vocês Tanto americano, quanto na Europa, tudo bem galera? Galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, os desenvolvedores lá de Eltere me procuraram e pediram pra eu fazer esse vídeo aqui E, então, por favor, cliquem no link que eu vou deixar aqui na descrição pra dar aquela moral pro Wacky, tá? Pra mostrar pra eles que vocês estão conhecendo o jogo aqui pelo canal, isso dá uma moral gigantesca, tudo bem galera? Vamos começar a jogatina então? Eu vou dar play the game, obviamente eu vou jogar no servidor americano, o ping é bem menor, né? Eu vou apertar em play aqui e vamos ver o que acontece galera O mode game do Eltere sempre foi legal, cara Tem umas imagens muito, muito, muito legais A arte do jogo, no geral, é muito bonita, tá? A arte Já o gráfico do jogo em si, ele é um pouco mais infantilizado Então, eu sei que tem pessoas que não gostam de gráficos assim Eu, em particular, não me preocupo, nunca me preocupei com gráficos assim não Como vocês podem ver, eu não tô em janela cheia aqui, vamos tentar mudar isso Vamos ativar o Vsync, definitivamente, eu quero ativar o Vsync Na verdade, eu acho que aqui está desativando Vamos ativar isso aqui, vamos ativar o Vsync e vamos ativar o Free Screen Eu acho que vou me dar melhor assim E, aparentemente, eu tenho que reiniciar o jogo com o segundo, galera Ok, agora veio em tela cheia, vamos lá, vamos ver se dá pra alterar Um pouquinho da música aqui, né? Acho que o som está um pouco alto Como assim? Tomara que dê certo E é isso, vamos começar a jogatina Eu já tenho um personagem aqui, porque eu já joguei esse jogo antes, né? Eu já trouxe ele pra cá E, de novo, galera, realmente está me surpreendendo como que o jogo tem evoluído De verdade, tá? E vamos... Vamos trocar de personagem Eu tenho um AK aqui, vou criar outro personagem Aliás, é isso Vamos criar uma menininha agora Acho que sim, ok? Acho que vai ser a Archas Que é sempre a menininha que eu coloco Tem alguns estilos de cabelo aqui E, por algum motivo, ela tem esse chifre também Não sei exatamente o porquê Até onde eu sei, eles vão trabalhar bastante, né? A questão da customização de personagem Mas nada que seja lá Sei lá, um... Agora não me vê nenhum jogo Que tem uma customização muito pesada na mente, galera Mas, enfim, nada muito pesado, tá? Pra customização Não, não quero o Lens de Gato, não Ah, ainda pra você colocar ou tirar os chifres também Da hora Warhols Ok, whatever Vamos assim, então Eu queria... Seria legal dar um zoom aqui, né? Eu queria ver isso aqui mais de perto Pra ver como é que está Mas, enfim Vamos criar esse personagem aqui Vamos entrar no jogo Eu quero mostrar pra vocês como que é o começo Quero mostrar pra vocês as quests iniciais Vamos mostrar também os tipos de classes que tem E provavelmente vocês vão ver alguma coisa aqui da customização de houses, tá? Que foi onde eu parei com o último personagem do Aka Se você perdeu Eu vou deixar o link aqui no cardzinho em cima Ou na descrição aqui também Caso você queira ver, tá? Como vocês podem ver, a gente já começou um lugar diferente aqui, né? Eles já mudaram o início aqui Porque antes você começava dentro da cidade já Inclusive agora, aparentemente, tem uma ajuda ali, né? Pronto pra aventura e tudo mais Legal, legal, legal Isso aqui, ele explica ali que é um servidor teste e tudo mais E por enquanto é isso Não sei exatamente porque que eu tenho um violão na mão, né? Aparentemente, eu toco um banjo aqui Agora o som tá um pouco baixo, né? Vamos ver aqui Settings Vamos lá no áudio de novo Vamos aumentar isso aqui Agora eu achei o som um pouco baixo, ok? É, melhor, ó Eu sei que o negócio tem áudio porque, enfim, né? O que é isso, o que? Nada, né? Só uma decoraçãozinha Gemas simples Antigamente, galera, pra pegar isso aqui, ó Tipo, era impossível, sabe? Você ficava batendo naquele ali infinito, assim E até hoje eu não entendo exatamente pra que que servem essas gemas No início, né? Obviamente Só tá me guiando aqui Me levando pra onde eu tenho que ir, certo? Mas até onde eu entendo Isso aqui provavelmente vai ser algum tipo de De Moeda do jogo, alguma coisa assim do tipo Ok? Cheguei aqui e agora? Eu vou pra onde? Aparentemente chega por aqui ainda O cara falou alguma coisa ali Deixa eu tirar esse texto da cara Cara, textos, né? Infinitos Não adianta Não rola Vamos seguir isso aqui Beleza Chegou aqui, o que eu faço? What? Você não quer que eu pule ali, não, né? É isso mesmo? Ah, tem uma nuvem aqui no chão Ok Ah, pra mostrar que dá pra voar nas nuvens, né? Ah, eles estão mostrando de um jeito diferente aqui também Quando eu joguei da última vez Era diferente isso Isso aqui provavelmente é pra Mostrar o mushroom Beleza Ok, ok Dei uma nuvem Eu acho que eu tenho que vir pra cá Perfeito Ele só tá mostrando que dá pra Eu terei, galera Só pra vocês entenderem também, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa aqui Olha só Ele é feito de ilhas Tá vendo, galera? E cada ilha, tá? Tem bosses Tem monstros diferentes Tem quests diferentes Coisas desse tipo Então ele basicamente O que o jogo tá mostrando no início É exatamente essa pegada do jogo Que você vai navegar entre ilhas, né? E entre ilhas estarão quests E coisas que você tem que cumprir E conquistar e tudo mais, tá? Eu só achei estranho a gente começar com violão Tipo What? Why? Sabe? Mas ok Vamos chegar aqui Cheguei aqui Tá trancado E aí? E aí? Só isso? Ali em cima aparentemente tem umas plantas ali Alguma coisa assim Deixa eu descobrir pra onde tem que ir, galera Eu já volto com vocês um segundo Galera, agora eu tô pegando aqui, tá? Você tem que pegar material Coisas desse tipo dentro do jogo Existe isso também Ele me mandou pegar algumas coisas ali Agora tá faltando pedra e iron ore Que eu confesso que eu não vi onde tem Talvez aqui Talvez um dig aqui funciona Então um getter, talvez Ok? Pedras aqui Peguei um pouco E agora falta iron ore Que eu não tenho a mínima ideia onde tem Vou tentar achar aqui Um segundinho já volto com vocês Ok, galera Achei iron ore Vou pegando eles todos aqui Provavelmente ele vai me mandar fazer algum craft De alguma coisa Vamos fazer o craft da nossa arma Ok Se não me engano Eu vi um workbench por aqui Deixa eu achar Isso são coisas, galera Que você vai conseguir colocar na sua house Depois Esse jogo ele tem um sistema de house Bem interessante, na verdade Você meio que vai pra uma dimensão Onde a galera pode comprar Eu não sei se é exatamente comprar Ou se você simplesmente reserva Um espaço lá pra você Você consegue fazer a sua casa Colocar o workbench Meio que montar uma certa cidadezinha O jogo já deu uma ideia disso Ele tá pedindo pra eu montar a minha arma Aqui Definitivamente nós queremos um site, né galera Fala sério Tipo Muito mais legal Não é Dust guitar Ninguém quer uma dust guitar Quero isso aqui, pô Tá doido? Amor de Deus Tá me sentindo Como é que é o nome daquele Daquele anime, galera? Paper Moon? Não, não é Paper Moon é o nome da música Paper Moon é o nome da música do anime Eu não lembro o nome do anime Ou o God Tá bom Vai adiante Então vamos adiante E agora provavelmente Nós vamos conseguir abrir aquilo ali Com a nossa site Não, na verdade ele colocou um ponto aqui agora Ok E... Eu tenho que pegar a minha arma Vamos apertar aí aqui então Vamos tentar equipar ela Como que eu pego ela? Ela já tá equipada na verdade Como que eu pego ela? Eu usei alguma coisa sem querer Como que eu pego ela? Weapon hit a few times Segundo Ok galera O que tava acontecendo aqui é o seguinte Vamos lá Vamos abrir o inventário Se eu equipar isso aqui Ela vai pra Essa... Esse slot aqui Que provavelmente é a segunda ou terceira mão Não sei exatamente como trocar Tá? Mas provavelmente Provavelmente não O jogo aparenta Que você vai conseguir carregar Vários tipos de armas O que eu fiz aqui Foi tirar esse então Tirar esse E equipar de novo O que ficou como primário Agora eu tenho minha arma Foi basicamente isso que aconteceu Confort nível 1 What? Eu tenho que Ir pra surface Ok Vamos quebrar isso aqui então Aparentemente Dá pra quebrar por favor? Mano Preciso passar Beleza Ok Finalmente Agora vamos pra cima E vamos pra superfície Beleza Ok Um jeito interessante Um jeito interessante De mostrar que tem craft no jogo Né? E agora aparentemente Tem um monstro ali Tá vendo? Slime tentacle Um tentáculo de slime Aqui do lado tem um bicho Aquele ali é o slime tentáculo Vamos tentar não morrer aqui Provavelmente ele não vai fazer muita coisa Foi o primeiro check Foi o primeiro Primeira coisa que a gente Uou Só o fato Uou Pera aí amigão É doido Ué que porra é essa? Como que desvia? Tudo Tudo nesse jogo tem Um desvio rápido Quando eu tô conseguindo desviar Beleza Consegui derrubar Cara eu tenho quase certeza Que eu deveria ter um desvio aqui Eu quase certeza Mas enfim Aparentemente não E agora eu tenho que ir Pro final do trial Pra receber minha recompensa Vamos lá O que acontece Eu dei uma ideia do combate Já dei uma ideia de como que os monstros são Já dei uma ideia ali Que o monstro Ele sempre vai telegrafar Antes de De fazer o dano dele E agora nós passamos no portal Vamos falar aqui com Eu tenho que obter uma ilha? What? Vou ganhar uma ilha inteira? É isso? Eu passei no teste Jogue pra mim de novo E ao mesmo tempo What? O que você tá falando? Tá bom Obrigado Vou obter uma ilha então Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui galera Um segundo Aparentemente eu tenho que teleportar pra casa Tá vendo? Isso aqui de fato era um teste Vamos sentar aqui Vamos teleportar pra casa Vamos ver o que acontece Beleza Eu passei no teste E agora eu posso construir Uma ilha Pra ser a minha casa Hum Qual que vai ser a temática Da minha ilha? Bambu tickets Eu acho bem da hora Slime Savannah É não Vamos com o bambu tickets Eu acho Acho que tá ok Acho que é a plataforma que eu quero Hum Eu acho que esse tipo aqui combina mais Com tudo Eu gosto mais do design desse Ou desse Eu gosto bastante O desses dois designs aqui Eu acho que eu vou com esse design Ok É isso Vamos ver o que vai rolar galera Vamos ver o que eles vão nos dar aqui Só que a gente ganhou Nossa ilha Ok galera Eu saí aqui Vamos explorar Não tenho a mínima ideia Pra onde eu tenho que ir Mas aparentemente Isso aqui é a minha casa Que eu posso teleportar pra onde? Posso deixar a minha casa Ok Pena que tá escuro aqui Metade de dia Pra eu conseguir mostrar Isso aqui é melhor pra vocês E sim Isso aqui tem ciclos de noite Vamos olhar onde é a nossa ilha Vamos apertar M aqui Pra ver nosso mapinha Aqui são as ilhas de casa Tá vendo? Casas de heróis Então tem isso Então uma dessas ilhas Aqui sempre vai pertencer a um herói Você vai vir aqui Vai tentar pegar uma ilha dessa Vai conseguir sua casa E tudo mais As demais ilhas Você pode ver aqui Que tem tiers de ilhas E tudo mais Isso aqui são Zonas de caça Zonas onde tem monstros Zonas onde você vai conseguir Equipamentos diferentes Coisas desse tipo E além disso Como você pode ver aqui Pelas cores das coisas Cada uma dessas zonas São zonas diferentes Por exemplo Vamos tentar achar uma zona De Golden Bamboo Tickets Tá aqui Tá vendo? Vamos tentar achar aqui Uma Mystic Forest Tá aqui em cima Então isso aqui também É uma pegada Da jogatina Pra quem tá procurando Euteria Tudo bem galera? Vamos ver Primeiro, primeiro capítulo Eu tenho que ativar o mapa De toda a parte pra Faldarém E o segundo Eu tenho que construir Um Workbench Vamos fazer um Workbench Aqui primeiro então Status privados? Ah Ok Tem alguns troféus Coisas que você ganha Por construir coisas Aqui dentro da casa Legal, legal, legal Deixa eu tentar achar Deixa eu tentar Construir um Workbench Aqui Na verdade já tem um Workbench Aquilo ali é um Workbench Eu tenho que construir Alguma coisa aqui Fazer a construção De Workbench Mas isso aqui é um Workbench What? Segundo galera Deixa eu entender isso aqui Ok galera Aqui eu vou apertar F1 E de cara já tem um Workbench Eu não sei exatamente Bom Aqui é o Workbench Que é Construction Workbench O que eu tenho que colocar É um Construction Workbench É isso Eu continuo achando estranho Porque tem um lá dentro Tá vendo galera? Realmente continuo achando estranho Isso aqui sempre tá de frente pra mim Eu espero que sim Vamos colocar uma aqui Pronto Ok E agora eu tenho que criar Um Birch Wood Block E um White Brick Block Vamos tentar fazer isso Vamos criar blocos Birch Wood Block Vamos achar eles aqui Isso aqui tudo faz parte Da construção Birch Wood Block Tem que fazer um Ainda eu não tenho madeira suficiente Será que eu consigo pegar aqui? Vamos tentar fazer Getter Dessa Ah Eu não consigo pegar da minha Minha própria região aqui Interessante Ah na verdade eu consigo Isso que tá mostrando que eu Consigo Talvez eu Será que eu não consigo? Isso aqui é um Birch Wood Whatever Tá bom Aqui eu consegui Tem que fazer Birch Wood Block E o que mais? White Brick Block Beleza Vamos pegar essas coisas aqui Legal Ah E pros Bricks Não tinha a mínima ideia Do que nós vamos gastar aqui galera Não estou achando nada aqui Ok galera Eu juntei o material necessário E eu também lembrei o nome do anime Se não me engano Era Soul Eater O nome do anime Tinha o Soul Que era exatamente o cara Que se transformar Num site desse aqui Muito da hora Pra quem nunca assistiu esse anime Galera Recomendo muito Mas muito mesmo Vamos lá Deixa eu abrir isso aqui E eu preciso criar um White Brick Block Vamos criar uma aqui E eu preciso criar também um Birch Wood Block Não era isso? Birch Wood Block? Isso exatamente Perfeito Birch Wood Block Perfeito Provavelmente ele vai pedir Que eu construo alguma coisa aqui Só pra eu entender Como que é a construção Então ele está querendo Que eu coloque O White Wood Block E coloque um Brick Wood Block Só pra entender Mais ou menos Como que é a construção Se não me engano É F2 Eu consigo colocar Alguma coisa Aqui Isso aqui eu preciso Exatamente De Birch Wood De Brick Wood Block Vamos colocar uma aqui Só por Por colocar Beleza E agora eu preciso De Birch Wood Block Vamos achar eles aqui Não está aparecendo Só que é isso Birch Wood Block Perfeito Vamos colocar isso aqui Sei lá Aqui no cantinho Só pra gente entender Como que é a construção A construção é por voxels Basicamente Alá Minecraft Você consegue fazer isso aqui E agora eu tenho que colocar Uma linha De blocos De qualquer tipo Será que é uma linha pra cima Ou uma linha pra baixo Vamos colocar aqui então Pois sei lá Pois nós podemos Desmanchar isso aqui E meio que não se perde Os recursos Até onde eu me lembre Não me parece Que isso aqui está funcionando Será que pra cá Talvez Vamos deletar Vamos deletar Vamos deletar Vamos colocar pra cá Talvez a linha Tem que ser na horizontal mesmo Também não está contando Mas não está contando Acho que eu tirei um negócio Desse sem querer Da casa Tá A linha então Vai ser isso aqui Isso que você chama de linha Isso aqui simplesmente É um bloco maior Certo Yep Deixa eu entender Deixa eu entender O que ele está chamando de linha Um segundo Galera Talvez seja isso aqui Posso clicar E arrastar Talvez seja isso Era exatamente isso E agora ele está pedindo Para eu colocar um workbench Workbench ele está aqui Vamos colocar um aqui Talvez nessa parede aqui Por enquanto Não Fica muito feio Muito estranho Aqui também Fica muito estranho Olha o God Eu não quero colocar um workbench Não acho que combina com a casa Vamos colocar aqui No meio do nada Então Pronto Ok E agora eu tenho que ativar O mapa de teleporte Para Faldar em Tenho a mínima ideia Onde fica isso Será que é no craft aqui Definitivamente não Esse craft aqui Simplesmente craft De equipamentos Coisas desse tipo Talvez aqui Nos estados principais Eu coloquei um workbench Yay Nós estamos ficando ricos Na nossa casa aqui Vamos sair da casa E vamos ver se a gente consegue Ir para algum lugar Tem que vir para cá Porque é ali que eu ativo O mapa aparentemente Está vendo bem Estamos lidando aqui Com a situação Galera Lembrando É sempre importante Lembrar disso aqui O jogo está em alfa Galera Muita coisa que pode mudar E vai mudar para melhor Com certeza Porque quem assistiu O meu primeiro vídeo De Euteria E está assistindo Esse vídeo aqui hoje A evolução do jogo É assim Visível Extremamente visível Eu tenho que falar Com o Orvus Ok Ah Essa aqui Se não me engano Foi a cidade Que nós paramos Com o Waka Da outra vez Tenho quase certeza Que foi isso Vou falar com o Orvus Aqui Ele é tipo Um guarda Dos lugares E tudo mais Beleza E agora Eu tenho que Receber o chamado Galera Esse receber o chamado Basicamente significa Que eu vou escolher A minha classe agora Tenho quase certeza Disso É exatamente isso Ok Existem algumas classes Dentro do jogo Tem essa classe Que é a classe Do Summoner Tá vendo Tem essa classe Aqui Que é a classe Do lutador Do Fighter Tem essa classe Aqui Que é do Demolisher E tem essa classe Que é a classe Do Arquiteto Esse cara Aqui é mais Um mago Esse cara Aqui Ele luta Sumonando Criatura Na verdade Ele sumona Alguns itens Alguns gocumelos Coisas desse tipo Para lutar Com você Isso que é o Fighter Clássico E Isso aqui É um cara Que luta Com esses punhos E tudo mais Vamos de maguinho Vamos testar Um mago Aqui E vamos Me fala Sobre isso Legal Gostei É nóis Parece legal E É isso aí Não tenho mais Perguntas Eu simplesmente Quero virar Um mago Beleza Me transformei Num mago Ganhei Um Staff É muito mais legal Meu Perfect Sighter É muito mais legal Deveria ter Me tornado Um Fighter Porque ele me parece Muito mais legal Mas tudo bem Dá Power Source Ataque Dá Codown Reduction Coisas desse tipo Então Definitivamente É melhor Usar um Staff Para ser maguinho Acabei de me arrepender Uma coisa Era muito melhor Vamos lá Falar com o Orvus De novo O que ele tem Para nos contar Provavelmente Alguma missãozinha De Sei lá Matar algum mob Alguma coisa desse tipo Tá bom Eu já Meio que entendi O início aqui Agora tenho que falar Com o Gaster Onde está o Gaster Galera O mapa ele fica Lá em cima Não sei se vocês estão vendo Mas dá para ver A movimentação Se eu for para cá Eu vou para o sul Para cá Eu vou para o East Para cá eu vou para o North Está vendo Para cá East Então tem isso É sempre bom Ficar de olho Para onde você está Se movimentando Esse cara Provavelmente Vai me mandar Treinar minhas Spells ali Nos bichinhos Exatamente Ele me mandou Destruir alguns Dummies aqui Vamos tentar Destruir alguns Dummies Legal Ok O que ele faz Ah dá uma armadura de fogo Legal Isso aqui Somente spell de fogo Por enquanto Ok Tranquilo Destruir só dois Destruir outro aqui Então Aparentemente tem um espaço Entre as spells Aqui Um certo cooldown Beleza O que você mais Quer que eu faça Agora tem que falar Com o Twic O Twic Tá por aqui Não tá tão pertinho não Provavelmente atrás Daquelas Daquela Mais pra frente ainda Eu sei que ele tava Logo atrás Dessa Casa aqui Mas aparentemente não Aparentemente É Twic Achar o Twic Vamos lá Deixa eu achar ele aqui Você é o Twic? Não Ah tá lá em cima Ok Ok Cara Seria muito legal Se a gente encontrasse Alguém O que acontece Se eu mudar A luz Não aconteceu nada Seria muito legal Achar alguém aqui Seria muito da hora Achar alguém Jogando também No servidor Poder trocar uma ideia Uma das coisas Que eu tenho muita vontade De descobrir Como que vai funcionar É a questão das partes Tá Das pares mesmo Galera Eu queria muito saber Como que vai funcionar Se cada um vai ter Uma coisa Uma função específica Na pare Coisas desse tipo Provavelmente o jogo Foi pensado assim No geral MMOs são pensados assim Mas seria bem Da hora Eu tenho que vir pra cá Agora Angelon Castor Tenho a mínima ideia Como chega lá Estabelecer um link No coração De Eutéria Tá Como que eu faço isso Eu tenho que vir pra cá Eu tenho que vir pra cá Não tenho a mínima ideia Mas Aqui tá o Eutéria Heart Que é uma das coisas Que eu tenho que Ir pegar Tá exatamente nessa direção Lá na frente Provavelmente Vamos tentar descer lá Ok Vou tentar não cair Aqui também Ah Deu certo Aqui você toma dano De queda Tá galera É importante Ter isso em mente Deixa eu achar O Eutéria Heart Aqui O Angelon Castor Primeiro Na verdade Aqui é um lugar Que eu tenho que ir Vamos lá Vamos ver o que Nós temos que fazer Nessa missão Galera Eu passei pelo teleporte Mas repara A setinha Tá me mandando Ir pra trás Tá vendo Então eu acho Que eu tinha que ter Mexido no link Primeiro E aqui eu tô indo Pro capítulo 1 Da história Aparentemente Então É melhor eu voltar Ok De fato Eu tenho que Estabelecer o link Aqui primeiro No coração De Eutéria Eu acho que Esse troço aqui Acho que é exatamente Esse troço aqui E aí Anastasia Tudo bem Seu coração De Eutéria Então eu tenho que Estabelecer o link Aqui e terminar Minha primeira missão Isso aí Vamos falar com Teluna agora Teluna Tá nessa direção E aí Teluna Qual a boa Seguinte Estabelecer o coração Ali E aí O link com o coração De Eutéria Estou linkado A ele agora Beleza E agora Ela mandou Eu pular Nas nuvens Onde tem nuvem Aqui perto Pra eu pular É tipo Pula em qualquer nuvem Três vezes É isso Assim Não queria mentir Mas eu já fiz isso Vamos trocar Da hora Não queria mentir Mas eu já Pulei em nuvens Isso não é novidade Pra mim Uou Pula numa nuvem Pula em outra Pula aqui Será que vai dar Galera Confesso que dá Um certo Firo na barriga Aqui Vamos lá Falar com a Teluna De novo E aí Teluna Virei um pulador De nuvem Foi a boa E eu nem sou o Goku Cara Ok Completei a missão E agora Eu tenho que falar Com o Bob Cadê o Bob O Bob Tá nessa direção Vamos achar o Bob Aqui Esse aqui é o Bob Não Esse aqui é o Gaster Ó E aí Bob Qual a boa Parece um Fighter Cara Não tem mentir Não Mas Tá num chifre Meio estranho Aí cara Cuidado com isso aí Ok Peguei os negócios Ali Tal Tranquilo E agora Eu tenho que Pular em cima De um Mushroom Galera Tem um esquema Tá Tem um esquema Bem da hora Que é Você Nesse jogo Se você tá matando um monstro E você pula Na cabeça dele Tá Ele vai perdendo Uma coisa que eles chamam De espírito Aqui E conforme o monstro Vai perdendo o espírito Ele vai ficando mais fraco Então Alguns monstros Pra você conseguir Derrubar eles Derrotar eles Primeiro você tem que Pular na cabeça deles Diminuir o espírito deles E então Conseguir Derrubar os monstros Eu achei Eu achei muito da hora Esse esquema Achei muito da hora Mel Galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Tem muita coisa Ainda pra brincar Sinceramente A Euteria Sei lá Merece Uma live Pra gente conseguir Explorar E ir mais a frente E conseguir Consumir mais Conteúdo dele E entender O que o MMO Tem a oferecer É um MMO russo Eu não sei se eu comentei Isso no início Do vídeo É um MMO Que tem futuro Sim Vamos ver O que os desenvolvedores Vão trazer mais Por enquanto Não tem nada De muito revolucionário A não ser essa questão Das ilhas Que eu não vi Eu nunca vi Em nenhum outro MMO Alguma coisa do tipo Vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Não se esqueça De clicar no link Na descrição Extremamente importante Para dar aquela moral Para o canal E mostrar para os desenvolvedores Que está valendo a pena Continuar patrocinando Vídeos aqui no canal E é isso Aquele abraço Até mais Tchau Tchau